Fala aí pessoal, tudo bem? Eu ainda não decidi pra qual canal eu vou colocar esse vídeo. Eu tenho alguns canais do YouTube e eu ainda não decidi pra qual canal eu vou colocar esse vídeo, mas é importante você entender que o inglês hoje, e eu acho que vai cada vez mais se tornar extremamente importante pra quem é profissional liberal ou pra quem quer ganhar dinheiro na internet. E eu vou te dizer que tanto o inglês escrito quanto o inglês falado. Eu vou contar a minha experiência de como não ter o inglês fluente me atrapalhou durante a minha vida inteira. Então eu vou falar como eu contornei um pouco disso e falar um pouco sobre o que a revista E o Mundo tá trazendo pra vocês, tá? Esse é um public post e a revista E o Mundo são nossos parceiros e eles postaram lá no blog deles e pedindo pra gente comentar um pouco sobre como aprender inglês sozinho. Dá pra aprender inglês em casa rápido? Dá pra você ter grandes resultados aprendendo inglês de casa? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Bem, você já deve ter passado uma vergonha em sala de aula de inglês. Não sei, porque eu fiquei um pouco pensativo, pô cara, vou começar inglês. Na verdade eu sempre tive inglês nas minhas escolas onde eu já estudei. Porém assim, o que acabou acontecendo é que eu sabia aquele inglês basicão, não é aquele inglês de conversação. E eu já vi outras pessoas que estudavam em escolas mais avançadas, que tinham um pouco mais de grana, que o inglês do adolescente era o inglês todo, sei lá, todo livre, sabe? Sem prendimento, era todo desprendido, a pessoa falava muito bem e eu tava ali sempre gaguejando. E aí quando eu tive a minha primeira experiência no trabalho já, no emprego, onde tinha sido, tinham trazido um... Eu não me lembro agora onde é que ele era, não sei se ele era britânico, mas era um cara que assumiu a parte fiscal da empresa, que fazia as aprovações, que ele trabalhou muito tempo no Egito e ele só falava inglês. Então eu tinha que fazer solicitações pra ele em inglês e tinha que fazer pedidos de informação e tinha que responder perguntas que ele fizesse lá na hora. Então assim, eu fiquei completamente atônito como é que eu ia fazer isso. Então assim, eu tava lá numa empresa grande, que era uma empresa de médio porte que cresceu pra caramba, e aí eu tinha que me virar naquela situação. Eu tinha que pedir aprovação de material de pagamento e aí, o que eu ia fazer? Então aí que eu comecei a minha jornada de evoluir com o inglês. O inglês básico do ABC eu já tinha, o verbo to be bem mais ou menos, mas naquele momento eu precisei acelerar o processo. Foi aí que eu descobri uma coisa. Eu descobri que é possível sim eu me preparar pra um ponto específico e rápido pra poder conversar. E foi o que aconteceu. Acredito que em menos de cinco dias eu já tava batendo um papo já breve com ele. Era uma pessoa séria, não dava pra bater altos papos, mas pelo menos uma coisa ali de responder algumas perguntas e tal já não me assustava tanto. Então assim, muitas vezes a gente perde oportunidades de evolução na carreira, podia ter perdido nesse momento por causa de não ter a capacidade de falar inglês. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas sim, o mundo tá evoluindo cada vez mais rápido. Tem gente aprendendo inglês mais rápido com técnicas que você pode ficar pensando, cara, e agora? Vou ficar pra trás. E pra quem quer ganhar dinheiro na internet, você pode ganhar dinheiro na internet através de blogs, de inscritos em inglês, ou mesmo produzindo conteúdo falando inglês. Eu só vou citar um exemplo. A Suécia, por exemplo, que tem lá o Spotify, se você não sabe o Spotify, é da Suécia. E a Suécia é um país socialista e um país não muito bem desenvolvido, tá? Não tanto quanto países mais desenvolvidos. E pras pessoas lá fazerem dinheiro, a gente tem que falar inglês e tem que produzir. Por exemplo, se você não sabe, os maiores produtores de música, de gravação, de produção, de base de música pop do mundo inteiro são na Suécia. Ou seja, os americanos vão lá pra contratar os suecos e os suecos precisam falar inglês. Então, assim, quando você fala de aumentar o teu público, você tá falando em falar inglês. Tanto em clientes, o número de clientes, como no caso dos suecos em relação à produção de música. E também na divulgação, porque eles tinham que escrever os seus sites em inglês, né? Tanto quanto no atendimento das pessoas, dos clientes. E aí eu vou falar muito mais além. Se você quer ganhar dinheiro com a internet, com produtos digitais, por exemplo, se você tiver um blog em inglês, você não fala só pra gente que mora nos Estados Unidos. Você fala pra gente que fala na Europa, que fala na Ásia, que pesquisam coisas em inglês também. Pessoal também de países desenvolvidos do mundo todo. Além da Europa, Ásia, América Latina, América do Norte. E eles são pessoas mais qualificadas pra poder comprar produtos em inglês de você. Então, assim, você precisa nominar. E aqui a gente vai dar quatro dicas. A primeira dica é aprender inglês em casa, sozinho, em três meses e zero. A primeira coisa que você tem que fazer pra aprender inglês não é nenhum bicho de sete cabeças. Você precisa de apoio técnico. E a gente separou alguns vídeos pra você lá no primeiro link aqui na descrição, pra você entender como é que são essas técnicas de aprendizado. Eu vou falar minha experiência aqui também em particular. Mas, em primeiro lugar, você precisa entender que não é um bicho de sete cabeças. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa que você precisa entender é você precisa de um processo. Você precisa de um processo. Pra que você vai usar? Como você vai usar? E etc. Terceira dica super importante. Ter um método de acompanhamento. É super importante você ter um método de acompanhamento. E a última dica é você precisa se comprometer com isso, pra poder chegar no resultado que você precisa. E antes de dar uma dica bônus, eu vou fazer o seguinte. Nesse meu processo, eu tive que pensar quais eram as frases que mais se falavam, que mais eu ia falar com ele. Você pode ensinar isso? Esse aqui é um material que vai ser produzido para o setor tal. Então, se ele perguntar sobre o tempo, eu também tinha que saber responder como é que ia estar o tempo. Tá chovendo ou não tá chovendo? Tá calor ou não tá calor? Como é que foi seu dia? Tá legal as coisas aqui pra você? E por último caso, você precisa ter um apoio de aulas constantes com comprometimento. E aqui a gente separou aqui um curso bem baratinho, que tá R$ 9,68. Você pode comprar esse curso por R$ 9,68 por mês e sim obter resultados na tua casa. Você mesmo fazendo. Tá aqui no primeiro link na descrição. Você vai dar uma olhada que você vai ampliar os seus horizontes. Tanto no trabalho onde você tá, quanto você ter maior segurança de falar, não, tem influência. Eu não sei muitas palavras, mas influência básica para esse tipo de trabalho. Eu tenho. Então, tenha um processo. Construir isso de forma devagar, de forma concisa. E assim você consegue um maior de resultados aprendendo inglês de casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.